Então vamos lá para a resposta desse caso que deve estar aparecendo aí na sua tela Estou fazendo a gravação assim, mesmo com uma iluminação não muito boa Porque eu vi que o pessoal aí está um pouco ansioso pela resposta do caso Então toma cuidado, tá? Ansiedade é uma das coisas que pode comprometer o seu raciocínio E pode te levar a um erro no raciocínio diagnóstico Então muita calma, cuidado com a ansiedade E mesmo que você não seja um diagnóstico típico Não seja fácil o diagnóstico no primeiro momento para você Procure avaliar com calma Mesmo as informações mais básicas que você conhece sobre o método Porque você vai ver que extraindo informações básicas Que aquelas imagens estão te fornecendo Você já pode pelo menos excluir algumas hipóteses diagnósticas Então eu vou fazer mais uma vez o raciocínio Toda a discussão da solução aqui do caso Baseado nas hipóteses diagnósticas que foram enviadas Então para participar, para eu discutir as suas hipóteses diagnósticas Procure participar sempre que eu colocar o boxzinho ali nos stories Porque se você não colocar, eu não vou discutir E eu acabei excluindo também algumas hipóteses diagnósticas Que não tinham muito a ver, como a Erna de Scal Então a Erna de Scal eu não fiz a discussão nesse caso Mas as que eu considerei mais razoáveis Eu acho que eu coloquei aqui na discussão Mas antes de ir para as hipóteses diagnósticas que foram enviadas Vamos dar uma olhada aqui Então que tipo de informação que a gente pode extrair dessas duas imagens aqui Vamos dar uma olhada nas informações que essas duas imagens que eu disponibilizei Podem nos fornecer Então quais são as... São duas imagens Sagital T1 convencional Comparando com a imagem da direita é possível chegar à conclusão de que é um sagital T1 sem contraste E aqui à direita a gente tem um sagital T1 Com supressão do sinal da gordura Pós-gadoline Então como que eu consigo chegar a essa conclusão de que é essa imagem que eu estou enxergando Então na imagem de coluna Via de regra quando a gente tiver uma imagem com hipocinal onde é preenchido por líquor Como é aqui o caso no interior do saco dural Preenchido por líquor A gente vai estar diante de uma imagem ponderada em T1 E o que tem de diferente aqui? Então eu sei que eu tenho uma técnica de supressão de sinal da gordura Porque na imagem de T1 convencional Todas as regiões que tem conteúdo de gordura Que tem intensidade de sinal de gordura Vão ter hipersinal Então olha só aqui a gordura amarela do paciente adulto Que tem intensidade de sinal de gordura Olha a gordura da tela subcutânea Gordura epidural Gordura aqui na região retoperitoneal E todas essas regiões aqui que eu tenho hipersinal no T1 convencional Quando eu uso uma técnica de supressão de sinal da gordura Tem uma queda na intensidade de sinal Então a medula óssea fica com a medula amarela Fica com hipossinal A tela subcutânea Enfim O raciocínio eu acho que já deu pra pegar E eu vejo hipersinal nas regiões vasculares Eu tenho a horta aqui com contraste Tenho alguns vasos sanguíneos aqui Menores, pequenininhos Com impregnação pelo contraste Então eu sei que é uma imagem de T1 Com supressão de sinal da gordura E pós-contraste Em oposição aqui ao T1 convencional Então eu vejo que tem uma lesão que tem um hipersinal Que é um hipersinal espontâneo Quando eu tenho uma imagem muito branca Eu posso falar que é um hipersinal espontâneo Não é um hipersinal que está sendo causado por uma impregnação pelo contraste Está tendo um realce pelo contraste Aqui eu tenho um hipersinal espontâneo da lesão Acometendo Para quem nos localizou aqui o interior do canal Está intradural Está dentro do saco dural Deixa eu delimitar aqui O saco dural ele preenche aqui boa parte do interior do canal vertebral Na coluna Então está dentro do canal vertebral Dentro do saco dural E extra-medular Aqui no T1 convencional fica um pouco mais difícil de avaliar Mas aqui no T1 Na sequência pós-contraste Aqui eu consigo delimitar mais ou menos o cone medular Ele está mais deslocado Talvez tenha até um É possível que tenha algum grau de envolvimento do cone medular Mas ele está mais deslocado Do que pelo menos infiltrado Então onde eu estava mesmo Está Então tem um hipersinal espontâneo Quem olhou atentamente as imagens Percebeu que tem uns foquinhos de hipersinal aqui espalhados Junta a medula espinhal também Um pouco mais superiormente Então é uma lesão intradural Predominantemente pelo menos Extra-medular Que tem um hipersinal espontâneo O que é essa causa de hipersinal espontâneo Eu acho que é melhor resolver Ao longo da discussão dos diagnósticos diferenciais O diagnóstico diferencial que eu mais recebi Com certeza foi Ependimoma mixopapilar Então por esse motivo eu vou deixar para o final Porque eu quero segurar você até o final do vídeo Então Para você saber se essa é a resposta ou não Tem que ficar comigo até o final do vídeo Ependimoma mixopapilar Será que é? Será que não é? Vamos seguir para os próximos Então Xonoma Por que não é xonoma? Eu não vou ficar revisando aqui a patologia Características histológicas Só que for mais relevante Vou focar mais aqui nas características radiológicas Então Vou fazer a discussão hoje aqui um pouco mais objetiva Então por que não é xonoma? O xonoma Ele é um tumor Que a regra é Ter impregnação pelo contraste Então até quando a gente vê um xonoma Não é errado A gente vê um xonoma São só umas bolinhas ali Boiando junto As raízes nervosas da caldoequina Aqui no interior do segmento lombar E mesmo quando é só uma bolinha Só um pontinho Às vezes fica até difícil de medir Fica com muito brilho no pós-contraste Tem bastante impregnação pelo contraste Essa é a característica típica do xonoma E aqui eu não observo a impregnação pelo contraste Eu vejo que todo aquele hipersinal no T1 Convencional Tem uma queda de sinal aqui E eu não vejo impregnação pelo contraste O máximo que eu vejo são alguns vazinhos Ectasiados aqui Junto ao côndio medular Medula Região mais inferior Aqui mais caudal da medula espinhal Mas a lesão em si não tem impregnação pelo contraste Portanto Xonoma É muito pouco provável Vamos dizer assim E não é comum também A gente ter um hipersinal tão intenso O xonoma Tipicamente Ele vai ter Iso para hipersinal Ele vai ser muito mais escuro Do que a gente está observando aqui Nessa imagem Ter um convencional Então está aqui Um exemplo Então o xonoma Esse artigo Essa publicação aqui Avaliou sete casos Com confirmação patológica De xonomas E todos apresentaram Intensa impregnação pelo contraste Então o pessoal costuma descrever Que virtualmente Todos os xonomas Apresentam impregnação Pelo contraste Ciscercose Ciscercose A gente vai ter geralmente Uma imagem cística E o que tiver De heterogeneidade No seu interior Geralmente vai parecer Um feijãozinho ali Que corresponde ao escólex Se a gente fosse avaliar De forma isolada Essa região mais superior Aqui Nessa imagem da direita Talvez até lembre um pouquinho Se fosse uma imagem cística Se fosse uma imagem cística E tivesse essa heterogeneidade Aqui no interior Lembrando um pouco O escólex Só que a lesão Principalmente se comparar Aqui a imagem Tem um convencional Com supressão Sinal da gordura Pós-contraste A gente vê que A lesão toda É isso aqui Então é uma lesão Muito heterogênea Muito componente sólido Em seu interior Então acho que Neurocistocercose Seria Eu poderia afastar Aqui com Uma certa segurança Do diagnóstico Do diagnóstico diferencial Meningioma Meningioma Assim como o chuanoma A regra é Você ter bastante Integração pelo contraste Mesmo aqueles meningiomas Que tem uma extensa calcificação São predominantemente calcificados Um pouquinho de reais Pelo contraste Você consegue enxergar Pelo menos Na periferia da lesão E também A gente vai ter sempre Procurar por dicas Para pensar na possibilidade De meningioma Não é sempre Mas o que vai fazer A gente pensar De forma mais ativa Na possibilidade de um meningioma É o contato com Com a duramater Desculpa Sinal de base De implantação meningioma Então O típico O típico Que vai fazer Eu penso Assim Vou cravar o diagnóstico Sugerir Que tem uma alta possibilidade Uma alta probabilidade De se tratar de um meningioma Que eu estou enxergando É quando no pós-contraste Eu enxergar Um tumor com realce Assim Uma ampla base dural Ou pelo menos Algum contato ali Com a duramater Com o saco dural Aqui no caso Da coluna vertebral Então é esse Esse aspecto aqui Não tem realce Pelo contraste A lesão parece que está Boiando ali No interior Do canal vertebral Não parece que tem Um íntimo contato Meníngeo Então Eu acho que meningioma Aqui também A gente poderia Afastar com certa segurança Outra área de diagonal diferencial Aqui é esquistossomose Esquistossomose A gente tem que pensar O típico aqui Eu não sei se Foi o caso Foi o raciocínio De quem mandou isso aqui Esquistossomose A gente costuma ver Uma área de hipersinal No cone medular Então o cone medular Está predominantemente Deslocado Vou desenhar de novo aqui Então a gente veria Na imagem ponderada Em T2 Aqui no T1 Então a gente veria Uma área de hipersinal E pode ter Um 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 Vamos Para a gente Para o próximo Pós-diagnóstico Então vamos Epidemoma Mixopapilar Então Epidemoma Mixopapilar É verdade É uma lesão É Sólida Heterogênica Tipicamente Acomete A região aqui É Do cone medular E filo terminal Né E É uma lesão Que geralmente Quando é diagnosticada É uma lesão Que já é grande Né Como a gente Está observando aqui Mas eu vou colocar Aqui lado a lado Um caso De um Epidemoma Mixopapilar Com confirmação Patológica Para você ver Que É Tem bastante Diferença Radiológica Então aqui É o nosso caso E aqui Um caso De um Epidemoma Mixopapilar Coloquei Na mesma sequência Que é um Sagittal T1 Convencional Sem contraste Tem um Probleminha aqui De sinal Mas dá Para Vai ser útil Para a nossa discussão E aqui um T1 Também com supressão Do sinal Da gordura Eu tenho uma queda De sinal Em todos os locais Onde eu tenho Uma intensidade De sinal de gordura Eu tenho uma queda Na intensidade de sinal E pós-contraste Então eu vejo Então eu vejo Que tem uma lesão Ocupando Toda Boa parte Da área transversa Do canal vertebral Aqui nesses níveis Mais superiores Com bastante Impregnação Pelo contraste Então eu vejo Que a lesão Se eu fosse Comparar Aqui eu estou No nível L3 A lesão Ela vem até aqui Então toda essa região Aqui está ocupada Por um tumor Que eu quase não vejo Aqui no T1 Porque o sinal Está bem mais baixo Mais parecido Aqui com o líquor Então olha a diferença Que eu tenho Aqui Entre esse caso Aqui da direita E o nosso caso Aqui eu tenho Um hipersinal Espontâneo Bem intenso No T1 convencional Aqui eu tenho Hipossinal Aqui eu tenho Muita impregnação Pelo contraste Aqui eu quase Que não tenho Impregnação Pelo contraste Nenhuma Então Esse aqui É o aspecto Típico Depende de Mão amico Soapapilar Então assim Eu consigo Não seria Pelo menos A minha Principal Hipose Diagnóstica Aqui nesse caso E lipoma Opa Ficou uma anotação Aqui E o lipoma É um Diagonal diferencial É um Diagonal diferencial Por quê? Porque Por causa das Características básicas Aqui de intensidade De sinal Eu tenho Um hipersinal Eu vi aqui Que gordura Tem A intensidade De sinal De gordura Tem hipersinal No T1 Mas Gordura Intensidade Sinal de gordura Não é a única Causa De hipersinal No T1 Eu tenho Também Metamoglobina Então lesões Hemorrágicas Melanina Melanoma Por exemplo Calcificação Eventualmente Uma lesão Calcificada O mais típico Que é calcificação Tem hipersinal Mas às vezes A calcificação Tem hipersinal Também Em T1 Então uma técnica Muito básica Uma observação Que a gente pode Fazer na nossa rotina Para confirmar Se aquele hipersinal É devido A uma intensidade De sinal De gordura Ou por alguma Dessas outras causas Possíveis causas De hipersinal É observando o que? Observando a sequência Com técnica de supressão Do sinal da gordura Técnica de supressão Do sinal da gordura Eu vou fazer uma queda Na intensidade de sinal Que tinha Hipersinal No termo convencional Eu causo uma queda Na intensidade de sinal Então você repara bem Aqui Tudo que tem hipersinal Bastante As áreas que tem mais hipersinal Um sinal mais elevado Aqui não tem um convencional Aqui fica muito escuro Todas essas áreas Olha essa região Mais superior Tem um sinal muito elevado E aqui tem uma queda Muito importante Na intensidade de sinal Então eu tenho Componentes Aqui no interior da lesão Que apresentam Intensidade de sinal de gordura Então foi válida Essa hipose diagnóstica Foi enviada aqui De um nipoma Porém o nipoma Ele tende a ser Mais homogêneo Do que isso aqui Ah, mas não pode ser Liposarcoma E daí Eu tenho um componente Maligno ali Mais agressivo Ele pode ser mais heterogêneo Pode ser Só que sempre que a gente Pensa em sarcoma Via de regra Lógico que tem Tem exceções Mas Geralmente quando a gente Pensa numa Lesão com características Patológicas Histológicas Mais agressivas A gente vai pensar Em vasos sanguíneos Vasos sanguíneos Geralmente a gente vai ter Impregnação pelo contraste Então Não pensaria No primeiro momento Num liposarcoma Diante de uma lesão Que praticamente Não tem impregnação Pelo contraste Então Lipoma Liposarcoma Apesar de fazer sentido Pela queda Da intensidade de sinal Eu afastaria Que não consideraria Como principal Hipótese diagnóstica Bom Que mais então Que pode ter Diagnósticos diferenciais Com intensidade de sinal de gordura Uma vez que eu comprovei Que eu tenho Intensidade de sinal de gordura No interior dessa lesão Um diagnóstico diferencial É a teratoma Sempre que a gente tem Intensidade de sinal de gordura Densidade de gordura Atenuação de gordura Na tomografia Teratoma É um diagnóstico diferencial O teratoma Ele Também pode romper E soltar Gotículas Com conteúdo de lipídio Com intensidade de sinal de gordura Como a gente está observando aqui Uma coisa que talvez fale um pouco menos A favor do teratoma É que geralmente os componentes sólidos Costumam apresentar um pouco mais Impregnação pelo contraste Aqui a gente não está observando Eu diria aqui que não tem impregnação Pelo menos nessa imagem Não tem impregnação nenhuma Pelo contraste Então teratoma Ficaria um pouco menos provável Em relação A principal hipótese diagnóstica Que seria um cisto dermoide O cisto dermoide A característica radiológica Vai fazer a gente pensar No cisto dermoide É a intensidade de sinal de presença Da intensidade de sinal de gordura Pode ser um pouco mais homogêneo Pode ser mais heterogêneo Como nesse caso aqui E uma característica Típica Clássico Radiológico Sempre faz a gente pensar Ah, eu acho que pode ser um cisto dermoide É quando a gente vê essas gotículas aqui Com componentes de lipídio Com intensidade de sinal de gordura Que se espalham ao longo do sistema nervoso central Tipicamente no espaço subaracnoide Mas podem também ser encontradas dentro do parênquima Não sei explicar direito Por como que vai parar ali dentro do parênquima Mas não é só no espaço subaracnoide Você pode ver ali dentro da medula Dentro do parênquima encefálico Só que o teratoma também pode causar esse tipo de disseminação Mas como eu falei O mais comum a gente vê um grau maior de impregnação pelo contraste Que a gente não está observando aqui Então a principal hipótese de diagnóstico Talvez um diagnóstico diferencial seria o teratoma mesmo Mas a principal hipótese aqui seria um cisto dermoide Que foi a confirmação no anátomo patológico Então mais uma vez Hiper sinal 81 Pode ser a gordura Mas pode ser outras coisas também Como que a gente confirma Técnica de supressão do sinal da gordura Injetei o contraste Não teve impregnação nenhuma pelo contraste A principal hipótese Cisto dermoide Que foi a confirmação do anátomo patológico Então é isso aí pessoal Espero que tenha gostado Dá uma força aí Deixa um like no vídeo Compartilha com os colegas que podem curtir Também esse tipo de conteúdo Que você acha que pode ajudar no aprendizado Na evolução profissional E é isso aí Espero que você tenha gostado Espero que seja útil esse conteúdo para você E até o próximo vídeo